Desejo, como tá essa gameplay? Tá boa. O Fallen, né? O Fallen que tem o rolê da P2000. VV também tem. P2000 forever. 1 meio. 2 meio. B clear, B clear. Passou o banco antigo. Caralho, passou base, é isso? Base, 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 base pra B, base pra B. Aham, demore. 2, 2, 2, 2, 2, base pra B com a C4. Ok, bomba. Tem um lá atrás, lá atrás, não perdoe. Foi, foi, foi. Ah, boa. Beleza. Ai, passou o meio, galera. Passou o Liga TR. B, B, o cara entrou. Pepe entrou. Pode ter comida? É, ficou, ele tá no óleo ou entre o Summit aí. Tá, tem óleo ou ó, ficou B. Aí, eu acho que Summit ou óleo. Aí. Era esse. Pantou B ou A? Pantou, pantou B. Beleza. É, eu ganhei. Já chegou. Que beleza, Tigrão. Que beleza, hein? Que beleza, ó. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Muito zoado, esse é o baixo. Bom, legal, bom, legal. Muito zoado. Ah, tem um 5. Não deu um cara ainda. Tem um que vai dar back pela Liga. É, é preso, é preso, é preso. Tá. Ah, esse é um baixo. Um de life esse cara aí. E o outro? Liga, legal. Que beleza. Se tu fizesse esse clique, essa voltadinha de primeira, você já teria matado ele. Essa é a play desse precisão aí. Tá aí. Equipa usa, Alimin. Equipe usa, né, o grafite, ó. Beleza, velho. B. Ó, tem uma D. Beleza. Em cima da escada, em cima da escada. É com C4. Tá vindo B. Fala, Nazeera. É, quem mandou tem que usar, né? E tem. Ah, cara. Nem desceu ainda, nem desceu. Fiquei com a cara lá. Pegam em cima. Hacked. Tem mais uma ideia. Não, acho que não. Hacked. Pode ter, pode não ter. Passou B1. Dois pava. Que movimentação, né? Certeza. Maybe um no plant. Tá aí, Brest. Ele não vai imaginar. Um no plant. Tá top. Em cima, em cima, Brest. Em cima, você pega ele. Quanto ainda. Peguei o plant. Tem um pava. Um pava, o Brest vai pegar. Tá no pava aí, Brest. Cima, último. Cima, último. Moquei a bomba. Que beleza, Brest. Um control, né? Gosta, C4. Olha lá. Ele é muito dinâmico. Ele é dinâmico. Opa. Eita. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Valeu, valeu. Valeu. Ó, galera. Ruxa, escada. Arregaça. Eu vou flechar pro Gal pescar meio. Tá. Arruma na mão, escada. Arruma na mão. Fechou. Ficada perpondo. Dominou a escada. Ele não tava lá. Ele chegou bem na hora e chegou rasgando. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Spray. Valeu. O do caralho. O do caralho. LP, velho, LP. Dá todas. Peguei o da B. Eita. Não para, não para. Pera, pera. Não para. Não para, não para. God. Vem, 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 rapaziada. Vem, 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 confia, confia. Calma, vou flechar, vou flechar. Um, dois e... Entra abaixo, entra abaixo. Peguei um liga. Boa. Meio do bomb, meio do bomb, meio do bomb. Rampa de cima, rampa de cima. Que isso? Me matou pulando, bicho. Me matou pulando, bicho. Já dá, viu? Que porra, rapaz. De mira ainda. Beleza, beleza. Pô, cabe mais um, né? Rapidinho, mais um. Cara, o cara molotovou, o cara molotovou, B, velho. Mais dois fundos, tinha mais dois fundos. Tá, e o cara molotovou, B, velho. Ó, já rodou meio, rotacionou meio, vai da cara. Clash, peguei meio, clash, peguei meio. Beleza. Beleza, segura o round, segura o round, galera. Segura o round, tem que segurar. Calma, calma. Então abre, Breche. Beita para mim, pula. Beleza, Breche. É os do fundo. Tem um aqui, é, tem outro. Ah, B é nossa, B é nossa. É nossa. Meio, meio, meio. É, tem um... CLT, third, alopare software. Vou precisar. Fumar o Max. Ruxa o meio, ruxa o meio, cara. Pô, esse Dudu bola gigantesca, ele só ruxa, cara. Cuidado, cara. É, ele é corajoso, né? Pô, ele é um ruxalhão, cara. Ele é um ruxalhão. Pô, tá me bugando muito. Basta CT, basta CT, basta CT, basta CT. Tem fundo. Tô plantando uma varanda. Mais uma aqui, da onde veio esse rampa. Eu tô mirando. Tá bem junto, tá bem junto. Caldade, caldade. Peguei, peguei, peguei. Boa, boa, boa. Mais um, mais um base, base. Beleza. Não. Eu tava fazendo o rolê de tirar o volume de vocês aqui. Não, tá bom. Tem um dedo bombeado lá. Tem um dedo bombear. Um dedo bombear. Passou o cano todo do cara, né, velho? Ô, bicho, que furro, né, velho? Olha aí. Eu faço... Tem um dedo bombe. Olha, eu tento ir. Ah, então vai. Ficou um cego. Todo mundo saca. Beleza. Calmei. Mais um, mais um, céu, dá smoke pro fundo. Tá no fundo, Breche. Mais pro fundo, lá no fundo. Tem um MCT, na verdade. Lá no fundo. Beleza. Beleza, Breche. Que controle, cara. Calma, tem hora que ele fala no DS, tem hora que ele fala no jogo, que começaram a bugar. Ah, eu também tô ficando doidão nessa parada, velho. Corredor da morte. Não, velho, eu também. Eu dei unfollow em 2019. Dá pecau, dá pecau. Não, dá pecau. Por isso que tá marcado. Sobe você, sobe você, sobe você, sobe você então, vai. Ficou puto com o galho de mim. Eu fui sem querer, pô. Aquilo aí falou sem querer. Hum, Dudu bola gigante. Eu vou, Breche. Eu vou aqui, já é um fundo. Vai, vai, vai. Não tem ninguém. Mais um varanda. Que beleza, hein, Breche. Ah, vai. Ruxa nele, Liminha. Ruxa nele, Liminha. Ruxa nele, sem bang, Liminha. Boa. Ruxa nele, Liminha. Ruxa nele, Liminha. Ruxa nele, Liminha. Ruxa nele, Liminha. Ih, cara, entrou no B. Rebou o bangar, galho. Banguei pro C. Ruxa nele. Ruxa nele. Ruxa nele. Ruxa nele. Deu lá. Se você puder jogar mais um ali, se puder chamar, então vou ver também. Bora, bora. Tá tocando guitarra aí, galho? Ruxa nele. Aqui, ó. Ruxa nele. Ruxa nele. Eu dei três sacadas e ele não morreu, pô.